Porque aqui é Hornet, rapaz! Rapaziada, antes de começar o vídeo, eu queria falar pra vocês rapidinho de um alarme, ó, maravilhoso que está no mercado aí, que é o padlock da Olympus, tá? Um alarme top, que, ó, precinho, maravilhoso, vem com dois controles aí, chicote, tudo, manual pra instalação, e olha isso aqui, ó, olha o tamanho dessa sirene, rapaziada, a sirene, os caras fizeram ela bem menor, com a mesma potência daquele estrambolhão que tinha, só que eles, ó, conseguiram desenvolver aí, ó, uma sirene bem menor, que, ó, dá pra você esconder e o bandido ficar procurando, até aí a polícia já vê, já achou a moto. Então, rapaziada, pensou aí em trocar de alarme, colocar um alarme na moto, porque é o seguinte, muita gente fala assim, é, porque eu tenho seguro, porque eu seguro... Cara, ninguém faz seguro pensando que a moto vai ser roubada, querendo que a moto seja roubada, não é verdade? Então, o que você faz? Faz um conjuntinho, né, mano? Seguro com o alarme, que aí você tem, ó, a motoca garantida. Então, rapaziada, pensou em alarme, padlock da Olympus, melhor opção. E, claro, né, mano, eu já tô usando, lógico, certezíssima que eu tô usando, alarme, top, depois eu vou fazer mais histórias pra vocês aí nas redes sociálicas, pra vocês ficarem por dentro. Então, aqui na descrição do vídeo, informa tudo sobre o alarme, tem links pra compra e tudo mais. Então, partiu o vídeo. Bom dia, pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet. Então, rapaziada, nesse vídeo, vou mostrar a minha mais nova aquisição da Hornet. Uma motoca nova, papai, é, galera, uma motoca nova. Não sei se vocês vão acertar já só pela thumbnail, mas eu vou mostrar pra vocês com detalhes. Mas antes, rapaziada, eu quero mostrar o seguinte aqui, ó, falei que ia ter membro novo na família, ó, o Crocodile, já tem a estrela aqui, tudo na, na espreita pra ver, ó. E o Micobre, Micobre, como é que ele tá? Será que ele tá feliz com a nova aquisição? Olha lá, olha a carinha de feliz dele, ó, Micobre, hein, tão bonito. Rapaziada, quem não sabe, o Micobre tem o Instagram, tá? Arroba Twingo Micobre, pode seguir ele lá que ele vai ficar muito feliz. Mas vamos perguntar pro Crocodile, ó, Crocodile, você acha que é o quê? É moto de alta cilindrada, média ou baixa? É o quê? Que eu tô afim de uma Crocodile? Ah, eu tô falando de moto, rapaz, eu tô falando de negócio de relacionamento, sou o Crocodilinho danado. Olha, eu vou te falar, e você, estrela, fala pra mim, quem que você acha que vai ser? Também pouco interessa, eu vou te falar, viu, vocês dois, se der a mão um pro outro, tô lascado. E você, Micobre, como é que tá a expectativa? Todo animado, né? Tá louco pra fazer um rolê com a moto nova? Bom, rapaziada, essa é a minha moto nova que está aí agora passando pra família da Hornet, uma nova membra, né? Uma motocicleta, né? Uma motocicletinha aí que eu, em breve vou falar dela, vou mostrar primeiro, depois eu falo dela. Então, vamos à revelação, vamos com a minha assistente, Ivete da Hornet, né? A grana tava curta, mas é o que deu pra contratar. É, o pagamento foi uma feijoada no bar do Zé. Vai, Ivete, vamos lá. Então, Ivete da Hornet, pode tirar aí a veia pra rapaziada, pode puxar de uma vez pra ser uma coisa bem surpresa. Vai, um, dois, três e... Burguiminha, velho, olha, que dasora, mano. Uma burguiminha amarela, olha lá, olha, tão bonitinha, velho, mano. Burguiminha, agora, nova membra da família da Hornet, já vou explicar pra vocês tudo que é essa moto, por que que eu comprei ela, por que ela. Por enquanto, eu já vou, eu só vou mostrar ela primeiro, depois eu falo tudo dela pra vocês. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora que vocês já viram a moto, mas será que eu fiquei feliz com a aquisição? E um detalhe, rapaziada. Bom, rapaziada, a moto já tem nome. E o nome dela é Severina. Ah, que bonitinha a Severina. Tão bonita, amarelinha, não é? É, burguiminha, que bonita. Bom, rapaziada, então vamos lá. O real motivo ao qual eu adquiri a minha burguiminha, a Severina, são os seguintes. Primeiro motivo, rapaziada, é o seguinte. É, provavelmente, muito em breve, terei que me desfazer da filó. Nossa, se ela ouvir esse vídeo, se ela ver esse vídeo, eu tô é lascado. Não vai me abrir a boca, hein, crocodilo, nem você, nem a vaca, nem o micobre. O micobre, se você me abrir a boca, eu põe óleo de pingadeira e você, você que sabe. Não, não vem com gracinha, não. Você que sabe. Você também, viu, crocodilo, tá me aprontando. Ah, tudo conversa entre si no zap. Segredo nosso, segredo. É, vocês que sabem. Vocês vão ser, ó, crocodilo, vai ficar sem crocodilo. Ela me cobra o colo de pingadeira. Essa vaca aí, eu sei lá, eu devolvo pro pasto. Vocês que sabem. Então, rapaziada, é isso. É, provavelmente, muito em breve, eu estou aí, rapaziada, numa fase da minha vida de, é, de início do casório, né. E vocês sabem como é que funciona, quem já é casado, já tá ligado como é que funciona. A chibata bate com o forte nas costas. Então, provavelmente, Filó, é, deixará de pertencer aí, a família da Hornet. E é claro que, Severina, que é a quebra galho, né, mano. A quebra galho vai tá aí conosco, firme e forte, por enquanto, né. E mais pra frente também, é, a minha ideia é trocar também a Severina. O segundo motivo, rapaziada, é com o Filó ainda no time da Hornet, é poupar um pouco a Filó, né. Porque a Filó, ela tá sobrecarregada, mano. É de segunda a segunda, praticamente, que a Filó roda. É, ela tá sobrecarregada, né. Então, eu tô tirando um pouco de peso da Filó, pra dividir com a Severina. E a gente vai intercalando as viagens. Outra coisa também, rapaziada, é que a Severina veio pra, é, integrar o grupo. É que eu tô aí fazendo um extra, né, mano. Umas entregas de aplicativo, do Rango, pra rapaziada. É, mano, Leandro, não sei da onde tirar mais dinheiro, velho. Tô caçando de qualquer jeito, pra caçar, pra poder ganhar dinheiro. Claro, da maneira correta e honesta, né, pai, tá ligado. Mas a Severina também veio pra isso. Então, ela integrará o time da linha de frente das entregas, poupando um pouco a Filó, né, mano. Então, rapaziada, é isso. Essa é a minha nova moto. A Burgminha, a Severina. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Se gostou desse vídeo, fique em gostei. Curta, comente, compartilhe com os amigos. Se não, me segue nas redes sociais, me siga já. Fabinho Henrique Putini é o Instagram. Fabinho da Hornet. Fabinho, underline Hornet é o Twitter. Fabinho Henrique Putini é o Facebook. Além do meu site, www.fabinhodahornet.com. Lá você encontra camisetas, blusas, calças de moletom, acessórios pra sua moto e também pra sua câmera. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Rapaziada, apenas complementando, tá? Vocês podem ver que não é uma moto zera, né? Tem muitos detalhes aí na motinha, pá, uns bagulho quebrado. Mas essa é a intenção mesmo, ela pegar uma moto aí com baixo custo, menor custo possível, né? É, pra integrar aí o time da Hornet, que eu não posso gastar muita grana. E então, a burguinha foi a que apareceu aí com o preço, ó. Ah, chuchu, beleza. Olha lá, minha mãe desse tamanho brincando, ó. Que isso, Ivetê? Você tá brincando com a vaca de cocodilo, Ivetê? Eu tô, eu tô. Olha, eu vou te falar, meu pessoal, falar. Não, não é possível, esses bichos têm vida. É claro que tem, é vocês que não estão entendendo o que eles estão falando.